Fala, tudo bom com vocês? Galera, eu já tô aqui no Brawl Stars, né, gente? Gente, é a primeira vez que eu faço um vídeo aqui no meu canal. Eu sou novo aqui no YouTube, eu jogo Brawl Stars faz um tempo. E eu decidi fazer um vídeo, né, gente? Pra nós... pra nós jogar, né, galera? Ganhamos um... Ah, que subidora! Então, galera, vamos aqui pra esse Brawl Stars. Eu vou jogar... peraí, gente. Eu vou jogar com o Go, né? Aí, eu vou no Pique Gema, galera. Eu vou no Pique Gema, cadê? Você vai jogar um Pique Gema e três combates de... não, dois. Vamos pra dois combates de vida, ó. Sabe como é, né, troca? Vamos lá, galera. Não se esqueça de deixar seu like. O like é importante pra... pro YouTube enviar vídeos pra vocês, galera. Vamos lá, galera. E ativa o sininho, não se esquece do sininho, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Acho que vai ter dois... Dois... Duas gêmeas. Olha só que subiu a vida. Subiu, né? Madroca, mano, deu. Vamos lá, galera. Ai, ali. Olha, tá muito. Tem uma coisa que eu faço. Eu tô com pouca vida, então eu não vou arriscar, perdido. é o 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